O projeto MUVIOLA surgiu em 2008. Na verdade, eu entendo o projeto MUVIOLA como uma plataforma de criação. E é no projeto MUVIOLA que eu consigo experimentar as questões com, enfim, os meus anseios mais loucos, vamos chamar assim, no sentido que é no projeto MUVIOLA que eu consigo trabalhar vídeo com dança, videodança, as questões de tecnologia, que isso é o que mais me fascina e que me desafia como artista, essa junção meio de arte, dança com tecnologia. O espetáculo chama Devolve Duas Horas da Minha Vida e a gente convida o público para entrar nesse espetáculo e interagir no espetáculo através de um aplicativo de celular. Então, a gente desenvolveu um aplicativo de celular para o espetáculo. E para assistir o espetáculo, tem que usar o aplicativo porque ele tem várias, enfim, funcionalidades ali e tal. E está intimamente ligado com o tema do espetáculo, com o que a gente está falando ali. O Devolve Duas Horas da Minha Vida, ele partiu da ideia de cruzar, me interessa muito, como eu falei antes, a coisa do vídeo, da tecnologia. Mas nesse especificamente, eu quis entrar um pouco na questão também de cruzar cinema com a dança. Então, a ideia foi a partir de um filme e eu quis pegar o filme Janela Indiscreta, do Hitchcock, e fazer uma transposição do que seria esse filme nos dias atuais. Então, daí veio a necessidade de usar o aplicativo porque no filme do Hitchcock, o fotógrafo quebra a perna e ele fica impossibilitado de andar, ele fica preso no apartamento dele. E aí, com a lente da câmera dele, ele começa a ver ali um panorama de uma sociedade que é, na verdade, o conjunto de apartamentos que tem na frente e ele começa a ver vários mundos ali. E uma dessas histórias, ele começa a achar que teve um crime ali. Para os dias atuais, para mim, essa questão das janelas está muito ligado ao que a gente fica vendo no celular ou o tempo que a gente perde vendo no celular. Por isso vem esse nome do Devolve 2 Horas da Minha Vida. Então, de alguma maneira, eu convidei o público a olhar essas janelas ou olhar esse lugar através do celular, através dessa janela que a gente cada vez mais... Acho que a gente está se perdendo um pouco e não sei para onde vai. Então, da mesma maneira, no filme que tem uma situação chave que começa a desencadear uma série de coisas na peça, também tem uma situação chave que, enfim, leva um pouco esse questionamento de como a gente também hoje é um pouco voyeur e como a gente também, sei lá, sabe mais da vida dos outros pelo que vê no celular do que realmente conversa com o outro. Pedimos a todos que não desliguem os seus smartphones. Façam joguinho, tirem fotos e usem as pausas para fazer selfie. A mostra é um panorama do que se produz na cidade, do que se faz. Diferentes visões, tipos diferentes de espetáculo, acho que a diversidade é o ponto forte da mostra. Então, acho que ela está cada vez mais se consolidando nessa época do ano, que você pode ver muita coisa legal, muita coisa diferente e aproveitar, porque, enfim, é tudo muito acessível. Os espetáculos, a maioria são gratuitos ou a preço popular, enfim, depende de cada projeto. Mas eu acho que é fundamental ir para o projeto Moviola também, porque a gente consegue divulgar o trabalho, a gente consegue trocar e estar dentro de algo muito maior, que é esse espectro de todos os grupos do Fomento. Essa mostra tem esse caráter de panorama, de diversidade. E aí o público pode, enfim, ver diferentes vertentes, estilos e apreciar dança, apreciar arte. Acho que isso que é fundamental ter essa amplitude.